E aí, galera! Beleza! E estamos entendendo mais um vídeo aqui, galera, de Gold Rush The Game, da nossa série Gold Rush. E aí, galera... Vamos ligar aqui. Vocês me deram uma dica aqui, mano, realmente, cara, por que que eu não... Não pensei nisso antes. Está tudo trabalhando? Ok, ok, ok. Deixa eu só apertar os botões novamente. Vai, filhão! Rápido! Aqui, ó, duplex. Aperta. Opa, esse aqui não. Beleza. Espero que tenha tudo ok. Só que, galera, eu tenho que ficar aqui embaixo para estar cuidando esse negócio aqui. Vocês viram lá que eu já enchi de terra, né? E eu tenho que estar cuidando aqui. Galera, teve um inscrito que deu a dica, mano, não precisa comprar mais tapetes. É só quando eu enchi, você pega com os baldes aqui com água, solta o ouro deles aqui na água e coloca eles de novo. Realmente, mano, é só eu fazer isso aí mesmo. Só que tem que ficar cuidando aqui do negócio de magnetita. Magnetita. Tá, oitenta e seis. Já. Deixar no esquema aqui já, ó. Vamos aqui. Beleza. Vamos ver. Ativar uns noventa e cinco por cento, eu tiro. Não compensa desligar a máquina lá, galera. Ó, noventa e sete. Foi. Vai logo. Beleza. Perdi muito, será? Ué, mano, bugou a máquina. Ah, mano. Bugou a máquina, galera. Ô, acabou a terra. Ah, acabou a terra. Nossa, mano, gelei, cara. Pessoal, o que falta? Bugou o negócio. E eu tô aqui, galera, justamente pra parar a máquina, tá? Assim que... Vamos ligar aqui o caminhão. Assim que acaba a terra, daí eu desligo a máquina. Então é isso que a gente vai tá fazendo nesse episódio, galera, tá? Eu vou tá pegando aqui e... Eu encho isso daqui, espero ir toda a terra. Aí depois eu desligo ela, vou lá, busco mais terra. Pra ficar melhor. Quer dizer, que é melhor, né? Que vocês comentaram que daí gera mais economia. Enquanto vai esvaziando isso aqui, eu quero dar uma checada. Sempre quando você loga no game, tem que contratar os funcionários novamente, né? Por menos algum deles tem que contratar. Olha aí, ó. É, contratar não. Colocar os caras pra trabalhar, ó. Open. Open. Não sei por que que isso acontece, galera. Né? E é pra todo mundo, cara. Todo mundo comenta aí que com vocês também acontece isso. Agora o porquê acontece? Não faço a mínima ideia. Olha lá, deixa só eu jogar as últimas terras. Vamos ver como é que tá aí. O procedimento. 22, 40. Nossa, vai demorar um pouquinho, hein? É, vai demorar um pouquinho. Vou aproveitar. Bom, vamos desligar a máquina agora, né? Já acabou aí. Tá passando as últimas territas ali. Vai, fica aí, filhão. Aí, ó. Boa, fica pulandinho, ó. E daí você fica aí quietinho. Beleza, foi tudo. Agora é só sair. Cara, uma coisa que eu percebi. Não tá mais bugando. Depois que eu descobri a... A estratégia, né, galera? De... Como que eu posso explicar assim? A estratégia de... De resetar o personagem, né? De não deixar... Travado. De eu precisar da Alt F4 no jogo. Os caras vão e tiram os bugs, né? Que maravilha. E, galera, só que sim. Eu vou fazer esse esquema aí de limpeza do ouro. Porém, eu já vou lá vender o ouro, tá? Porque a galera tá pedindo demais. E tá comprando os outros maquinários pra tá escavando o fundo da mina. E é o que eu vou tá fazendo, galera. Escavando o fundo da mina, mano. O fundo da mina não, né? O fundo desse negócio aqui, ó. Deixa eu desligar. E vamos carregar aqui esse caminhão. O fundo da mina não, né? 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 Amém. 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 Que droga, velho Mas tem, ó, 10% É, eu acabei de coisar, mas os tapetes Aí tudo 68% Então, galera, o próximo episódio vai ser aí Mais uma limpeza do ouro Porque, cara, quase acabou o diesel aí É, dos nossos maquinários e eu tenho que Abastecer eles, faz horas Vocês estão me pedindo, é, pra me estar abastecendo E, galera, essa mina é bugada Eu não consigo pegar magnetita daqui Vários me pedem A gente tá fazendo isso, mas eu não consigo pegar magnetita Desse lugar, tá vendo? Ela se pega E some, então É isso aí, galera, finalizando esse episódio Por aqui, se você gostou, deixa o like aí no vídeo Compartilha, se dá demais, se inscreva no canal Caso não for inscrito, se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto